Esse é o DJ hábito, só toca Mandelão Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo hábito DJ Quem mandou se apaixonar pelo hábito DJ Tu impidou, ele bem, ele bem Impidou, ele bem, ele bem Impidou, ele bem, ele bem Quem mandou se apaixonar pelo hábito DJ Quem mandou se apaixonar pelo hábito DJ Tu impidou, ele bem, ele bem Respira fundo, garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Respira fundo, garota Respira fundo, garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Esse é o DJ hábito, só toca Mandelão Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo hábito DJ Quem mandou se apaixonar pelo hábito DJ É o DJ Maciel Silva, vida O fenômeno dela é tão funk, tá? Tem mandou se apaixonar pelo hábito DJ Tem mandou se apaixonar pelo hábito DJ Tem mandou se apaixonar pelo hábito DJ Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Respira fundo, garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Esse é o DJ hábito, só toca Mandelão Só toca Mandelão Só toca Mandelão Só toca Mandelão E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.